Pipolho é um cara bem legal Pena que não pode ver mulher Na dança ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando e o pipolho tá Vem! Ela tá dançando e o pipolho tá de olho Pra não ficar dançando e o pipolho Ela tá dançando e o pipolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pipolho Ela tá dançando e o pipolho tá de olho Até o chão, pipolho! Sou com o culo, sou rindo da mulherada Vejo todo assim, pá, e me para de olhar Baixa logo de vai Que meu folho tá acabando Que isso tá acabando Vai caindo, vai caindo, vai caindo Indo, vai caindo, vai Agora pode levantar Pipolho é um cara bem legal Pena que não pode ver mulher Na dança ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando e o pipolho tá de olho Vem! Cabeça do pipolho, ela tá dançando e o pipolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pipolho, ela tá dançando e o pipolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pipolho, ela tá dançando e o pipolho tá de olho Até o chão, até o chão, até o chão! Eu sou o culo, peixe todo assim, pá, e me para de olhar Que meu folho tá acabando Não consigo Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo Chão, 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 chão Agora pode levantar Vem assim, ó, só amanhã, ó Você é meu amor Te quero de novo Te ensino a tricotar O corte do povo Eu vou te abusar E a tricot Com bomba de bombom Eu me forro de novo Vem aqui Cabelo pra lançar Vem aqui Te quero do meu lar Nossa mão já vai se transformar Vem aqui Te quero do meu lar Só tem esse cabelo pra lançar Eu te gosto assim Eu te adoro assim Desse jeito Eu te amo demais Eu te adoro assim Desse jeito Vou fazer, vou fazer, vou fazer Por favor, vou fazer Bagasura Seu namorado Vem aqui Calamado Vem, vem, vem Eu vou mesura Fala, Neto Tropa de choque na minha Vem, vem, vem Uh, uh Sou teu namorado Vem, vem, vem Vem, vem, vem Fala, Neto Sou teu namorado Vem, vem Vem, vem De calanado Vem, vem, vem Dá um minho maior aí Para relembrar Pagode da amarelinha Todo mundo passa Rebalando Quero ver você passar Família inteira passa Aninha, Zezinho e João Grandão Falta para o Padre Vamos nas sãs Pagode da Amarelinha Aab etapta Pagode da Amarelinha Se liga, deixa pra cima dessa galinha Alisa não, velho Alisa, tira essa boca, não aguenta ela E passinho é esse, hein, passinho é esse Se liga, deixa em casa primeiro, veja ela Olha o pulinho, vem, vem Deixa pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Maranhinha nesse ritmo que aí tem Até o pipô tá passando chamada Quero ver você passar, diz aí, vem, vem Se liga, deixa pra cima dessa galinha Se liga, deixa pra cima dessa galinha Alisa não, alisa Tira essa peruca da manguera Se liga, se liga Se liga, deixa pra cima Todo mundo no pulinho, no pulinho, vem, vem Essa palavra, vem pra cá, o que é que tem? Maranhinha nesse ritmo que aí tem Até o pipô tá passando Quem gostou dá um gritão, bate palma aí quem te gosta Valeu